Olá meus queridos viajantes, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão comigo conhecer o Parque dos Falcões, isso mesmo. Ele fica localizado lá na cidade de Itabaiana, em Sergipe, e é o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul. Vamos lá comigo? Olá, eu sou a Damares, e antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Bora lá para o Parque dos Falcões? Beijo! Olá meus amores, tudo bem? Estamos indo hoje no passeio para o Parque dos Falcões, que é o passeio mais esperado pelo André. A gente já ontem cancelou por conta da chuva, e agora a gente está aqui no transfer, e a nossa guia, vamos falar um pouquinho com ela aqui, que ela vai falar um pouquinho sobre esse parque pra gente. Qual é o seu nome? Eu sou a Ellen, que é parceira, ela trabalha com a Farol Turismo, e a gente agora que está com esse privativo com vocês, esse casal maravilhoso, vai conhecer o Parque dos Falcões. É um parque maravilhoso. E lá onde a gente está indo, são quantos quilômetros mais ou menos de Aracaju? É mais ou menos em torno de 30, 40 quilômetros. Ah, rapidinho, né? É rapidinho, é perto. É um passeio que dura de 9 da manhã até meio dia, meio dia e meio, mais ou menos. Ah, então tá bom, vamos lá conhecer que estamos ansiosos. Chegamos aqui no município de Itabaiana, no Parque dos Falcões, e vamos começar a conhecer esse lugar maravilhoso, essas aves de rapina. Estamos super ansiosos. Gente, uma dica, é 30 reais a entrada por pessoa, e traga em dinheiro. Eles até aceitam pix, mas aqui a internet não é muito boa, então traz em dinheiro, tá bom? Gente, aqui é uma equipe, eles são treinados. Lá é o pavão gritando. Essa equipe aqui, gente, eles são treinados pra ir em aeroporto, pra atirar aqueles pássaros que estão atrapalhando lá, né, nos voos das aeronaves. Alguns participam de filmes, novelas, enfim, né, eles estão aqui para treinar e fazer os trabalhos que pedem pra eles. Só que são trabalhadores, são treinados, e o cachê deles falaram que é alto, hein, né, qualquer um que pode pagar o cachêzinho deles, né. Estão apostos aqui para o treinamento. Bem legal, né? Olha aí, tá brabo. E aí, se você ver um grupo de carcaraz no chão, quem tiver com o nariz abóbora, tá em submissão, tá dizendo, ó, eu não quero briga, nem porrada com ninguém, vocês já me venceram. Quem tiver com o amarelo claro, tá dominando, tá dizendo, ó, eu vou andar, eu vou caindo na porrada, mas você, ele é o dono do pedaço. Já avisei que vai dar merda isso. Minha! Oi! Tudo bem? Tudo? É, aquilo ali rasga a gente, que é uma beleza. Ah, não, aí se pegar na pessoa, não tem mais o que fazer, não. Aí, galera, ou você mata o animal, ou arranca o membro seu. Tem como abrir sua mão. É, se ela pegar aqui, ela não abre mais. Aqui é uma fêmea jovem de 8 quilos. 8 quilos, dobro. Quando tiver totalmente trabalhada, serão 10. Nossa! Além de 10 quilos, vai ter um pouco mais de 90 centímetros de altura, com 1,5 metro de comprimento, 2 metros de asa aberta, e a garra do dedo de trás chega a 9 centímetros. Nossa! A pressão de uma fêmea adulta no pé é superior à mordilha de um lobo selvagem. Nossa! Olha só! Olha, amor! Qual que é o nome dessa ave? Dudu. Dudu! Oi, Dudu! Obrigada! O apelido do gavião fortão é águia. Qualquer gavião de grande porte, você pode apelidar de águia. É um termo invulgar para o gavião forte. Só isso. Ele tem transtorno neurológico, né? Causados por um tiro na cabeça, despingando a depressão. Aí, geralmente, quando ele se sente ameaçado, quem empreende fogo, ele perde a coordenação motor. Eu não sei se vocês estão vendo também, mas embaixo do pé tem milhares de pontinhos, como se fossem verruguinhas. Esses pontinhos, além de ser antiderrapante, cada um é um sensor. Se eu pego uma presa, sinto movimentos de pulsação, respiração, movimento muscular de fuga. Aí eu travo, travo e travo. Forma habitual de matar também. Gente, tá curtindo o vídeo? Então me dá um joinha aí para me ajudar. Bora continuar! Esse rapaz aí que não é de bons amigos, que está logo aí na frente, é o pai. Dá para ver. A mãe está lá no chão. E o filho é o que tem cores diferentes lá no fundo, que é para se camuflar. E o filho é o que tem cores diferentes lá no fundo, que é para se camuflar. O filho é o que tem cores diferentes lá no fundo. O filho é o que tem cores diferentes lá no fundo. Não, é separado porque... E se lembre do que o que eu vou falar agora serve para qualquer animal. Depois de muitos anos de treinado ou convivendo só com pessoas, eles podem passar para a gente todo o condicionamento emocional ou sexual. Não aceitando mais parceiros da minha respeito. Qualquer pet, se eu viver com ele 3, 4 anos, sozinho dentro de casa, amor e carinho é certo, nome popular, você traz um macho ou uma fêmea para casa lá, eles podem brigar e até se matar. Porque geralmente o condicionamento emocional ou sexual passa para o doutor, porque não soube manejar direito, né? Se lembra que geralmente a gente domestica o animal num nível muito elevado. Então ele não aceita nem parceiros mais ou menos. Olha que linda! Abra suas asas, solte suas feras. O que ele está comendo esse aí? Uma codorna. Uma codorna. Estava viva ele? Matou ou já dá entrega? Não, já vem já batida já. Ah, tá. É um filhote ainda. É um filhote. Uma fêmea. Aí se for já adulto, come tudo? Sim. Olha que carinho! É, obrigado. Opa! Vira até o contrário. Contrário. É assim mesmo, né? É. Subindo para o nome dela, menina. Você é muito esperta. É macho ou fêmea? Macho. Você é muito esperto! E tem, vocês dão nomes para... Tem, isso aqui é adestrado, olha. Olha. Fênix, Chaira, Isabu, Isabu, Drácula, Pandora, Peseu, Pantera, Atena, Lirna, Lali, Chorão. Chorão. E Samira, o último. Então todos eles são ensinados. Eu sou para a apresentação de voo. Então, são filhote de ave de ativeiro. E deixa passar a mão? Não, deixa. E deixa eu plantar, eu fiquei sabendo que o senhor começou. Bem sério, que você tinha sete anos e conseguiu chocar um ovo com uma lâmpada. É verdade isso? Não, foi assim, foi uma alinha. Eu tinha sete anos de idade e aí eu ganhei um ovo de um falcão. Aí eu botei na alinha do meu irmão. Você achou ou você ganhou? Eu ganhei. Ganhou? Foi. Ganhou. Ele, assim, é o senhor Orlando. Ele, desde criança, eu disse, era apaixonado por árvores. Deu dois anos de idade com a roda de poma na roda de meu irmão, que eu tenho poma até hoje. Com sete anos de idade, eu dei um dia, é, é, eu e minha mãe botei na escola. Eu conheci um menino e aro do meu lado. Eu disse, seu pai fazia, eu pedia falcão a todo mundo. Eu tinha uma amizade com o voo adulto, com as crianças. Aí meu pai, é, horta, Ana, eu quero que ele tá fazendo falcão pra mim, mas eu pedia a todo mundo. Quando foi um dia, o pai dele me disse, ele estava sem, o navial estava incendiando, aí havia um vôo por cima, aqui um ninho incendiando, um parigênio de parco. Ele subiu, era um ovo. Aí ele levava a do meu irmão enrolada em uma palha de bananeira. Aí eu botei na alinha do meu irmão, aí nasceu Tito, está com 37 anos. Que é o que está com 37 anos, chama Tito? Tito, eu botei o nome dele de Tito, é uma fêmea. Nossa, então nasceu na minha, eu tenho 37 anos, nasceu em 84, então junto comigo. Ah, então aí foi minha história, começa com Tito. Amanhã eu dei de exercício. E aqui, o Tito é do senhor. É, eu comprei esse terreno em 2000, vim pra fugir da minha. Da minha, em 1997, eu tô com fêmea e celular. Entendeu como é? Eles tudo trabalham na hora de voar, tem seus viveiros, entendeu? Eles obedecem, sabe, dos comandos. Mas eles têm 14 anos. 14? E a filha já é nascida do parque. E aí todos eles, toda vez que vai sair pra fazer uma reportagem de uma coisa, todos eles ganham o cachê. É, pode ver. É, pode ver. É, pode ver. Então, galera, curtiram esse vídeo aí do parque dos falcões? Muito legal, né? A gente adorou gravar e o seu persílio foi super gente boa com a gente. E agora a gente falar do próximo vídeo? No próximo vídeo a gente vai pra Maceió, Maceió. Continuar subindo ali o nordeste. Então a gente de Aracaju, de Sergipe, já aproveitou, já foi ali do lado. No próximo estado. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, até a próxima.